Como é que é pessoal? Aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, NBA 2K16 e mais um episódio da nossa série. Vamos continuar aqui hoje com um jogo muito, muito épico e difícil. E nós vamos já direto para o jogo e olhar já para este homem, amigos, Stephen Curry, amigos. Metam este nome na foca das vossas cabeças, porque este nome vai voar muito alto. Amigos, nós conhecemos, acho que toda a gente conhece, Michael Jordan, nem que tipo conhece, já ouviram falar, toda a gente. Michael Jordan é o maior símbolo da NBA desde sempre, ou desde que ele existe, desde que ele existiu na NBA. E neste momento, Stephen Curry, o percurso que ele está a ter, a bater os recordes, quase em tudo, amigos. Freak, como você está? Tudo bem, cara? Estou a colocar no show de noite. Vamos ver sobre isso, a minha equipe está pronta. Você melhor esperar algo. É a única chance que você tiver. Eu vou lembrar disso. Freak, está na frente. Mas há aqui uma interação brutal com o mesmo, nem de propósito, amigos. Stephen Curry, certamente, amigos. É difícil ultrapassar Michael Jordan, mas Stephen Curry vai andar lá muito perto e só resta a nós desfrutar do jogo deste homem. Se você tem visto, vindo ao último jogo, o último jogo, não, o último grande jogo que o Seus viu, que foi com os Golden State. Contra quem? Foi contra os Cleveland? Não sei contra quem foi, amigos, já não me recordo. Mas achei que foi um grande jogo, foi a dois OT's e depois Stephen Curry decide no final com um lançamento um pouco à frente do make-up, uma cena brutal. Acho que quem segue minimamente na NBA, de certeza absoluta, que viu e que sabe dessas situações, que o Seus está aqui com pormenores. Outro nome, também muito forte, este que apareceu aqui, que já saiu da tela. Clay Thompson, amigos, também está muito forte. Esta equipa dos Golden State estão, mais uma vez, muito fortes no campeonato. Certamente, para ganhá-lo. Certamente, para ganhá-lo. Agora, tudo pode acontecer, ainda falta para as finais, mas já não falta tudo. Já não falta tudo. É que eles têm uma equipa muito boa. É o Green, é o Iguadala. O Stephen Curry e o... Stephen Curry e o Clay Thompson, neste momento, estão assim mais em extensão. O Iguadala, o Green, o Reddash Triple, eu não sei, amigos, é uma equipa muito equilibrada e certamente vai criar dificuldades. Poxa 6. Releases. E, novamente, o Seus está perdendo. Foi um mau jogado, foi. Foi um mau jogado da minha parte. Tendo um bocadinho para o Golden State, mas não, mas faltou uma jogada para o Sexto. Bem, eu estou meio que falhar, não, está bom. 7-10. Jogo do início, amigos. E, normalmente, aqui, não falho, meu. Ah, já começa. Ah, está, eu continuo muito friquinho, eu vou andar para o Sexto. Isso. Olha a bola. Não, entrou o gol, vou, vou, vou. Isso vai decidir muita coisa do jogo. O que é a influência que eu tenho nestes Nets, né? É assim, meu, sozinho, meu. Muito bem trabalhado pela equipa, mal defendido pelos Warriors, e eu não consigo meter um triple sem ninguém me perturbar. E a coisa é tão pertinho dos Sexto. Sei que não foi perfeito. É, é sério? Isso é lá dentro. Não, não, eu não tive culpa, meu. Leu um bloco, estão a brincar comigo. Aí, eles não passam logo a bola quando eu vou em corrida, meu. Isso, eu acho maluco. Ah, é bem chegado, amigos. Bora, 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 bora. Perdemos por mim a culpa. Não sei se foi o último, mas foi o penúltimo. Ah, entretanto, eu simulei jogos. Simulei isso, velho. Não simulei, porque já dá para simular. Joguei em off. Joguei em off. E vou mostrar isso no final desse. E aí está tudo no meio, meu. Sai, onde é? Lá dentro. Até aqui em cima, meu. Bem jogado. Freak and vibe, freak and vibe. Bem jogado, bora. Trouxe 14. Ah, não deixe o Keryl ir sozinho, por favor, meu. Não? O Keryl vai meter lá dentro. Reparem, reparem como é que este homem vai meter a bola lá dentro. Ah, tá. Ah, tá, amigos. Não tem nada a saber. Não tem nada a saber. Bora, 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 Lamingston. Mete isso lá dentro. Ah, ia sair de novo no fundo. Mas embora, amigos, o primeiro por dia acabou, vamos para o segundo. Vamos entrar a desbundar. As câmeras focam sempre as grandes estrelas, não é, pode. No futebol também se vê isso. Mas aqui na NBA, então, eles, à volta das grandes estrelas. 5, 6 feet, outside that 3-point line, if I have a dribble, if I catch and shoot. If I have a good look, and I think the coach will allow me to take that shot. And it's tough to guard, especially when you see a couple go in, the basket gets a lot bigger. Palavras de quem sabe, né, amigos? 13 a 6, primeiro período, equilibrado. Nada de... Surprise, surprise, but... Vamos ver o que é que dá quando se eles entrarem, como é que isto está, como é que isto não está. 21, 24, mantém a cena equilibrada. É importante não deixarmos eles ganharem avanço. BAAAAAAA! Eu gosto destas bolas, amiguinhas, as bolas com mais curto é... Entrarem em velocidade em direção ao sexto, se possarem em movimento, eu BOOOOOO. Viram? É as senhas com mais curto fazer, sinceramente. Ir ao sexto, baixar o sexto é muito mais fácil de marcar, do que fazer lançamentos de longe. Devia ser posto, não era, amigo? Eu devia ser posto... Se você gostar dessas cheiras, vamos passar para o Doris Burke para um update. Oi, Doris. Bem, o que o Topson ali? Mal defendido? Olha lá, olha lá. Ele terminou com 15 pontos e ele conseguiu dar um pouco de ajuda. Lá dentro, o Fast Break. Vamos embora, 25 e 24 passões para frente. Que Freak vai ver as chances de entrar muito bem no jogo. O que o Doris, ele tinha que ir sozinho. Sim, ele realmente foi. Um muito profissional, o que o Performer foi jogado em todos os segundos que ele estava na corte. Pessoal, isso é o que esperamos de ele e ele realmente nos deixou. Ele certamente não nos deixou na noite. Isso é bom. Freak vai ter que ir. Freak vai ter que ir. Meta a bola no Freak Vibration. E o Chris Massi tem que abrir as coisas para eles. Offensivo. 10 pontos direitos. Isso é muito difícil. E também faz o jogo fácil e divertir. Isso é bom. Meu nome é 7-1-3. Ele tem tanto dinheiro em seu tronco. Ele vai encontrar um jeito de te matar. Onde é que tu vais, Chilton? Onde é que tu vais? Ok, para a direita. Robinson a screen on Curry. Ok. Livingston passa para Robinson. Fica-a para o lote. E ele não conseguiu o lançamento ali. O número 41. O trabalho é difícil de marcar aqui o Clay Thompson. Mas é bem. É bem. O Curry não foi quem em Guadala. E Guadala também está maluco. E eles descobriram muito o jogo. E eles descobriram muito o jogo. E eles descobriram muito o jogo. Robinson a screen on Curry. To the middle. Marniani desistir para o Robinson. Ah excelente. Era para 3 pontos. A linha de aço de jogo. Temos uma chance agora para mostrar. O time 31 a 4. 3%. O time 3. O time 3. Eles enfrentaram os estretas quando eles não perderam. E isso a eles lhes levou para o topo da lista. E agora o gol para Robinson. Spates checa para a Golden State. É Robison, no número 21. O time 31 a 8. O segundo atento da linha de tiro. E o time 3. Não conseguiu sair. E são os Nets que jogam na bola. Este jogo contra o Golden State é o primeiro campeonato da temporada. E é o primeiro dos dois jogos entre os dois, oeste contra oeste contra oeste, então eles não veem um monte de um outro. Sim, é ótimo para mim, isso é o nível de entrada. Alguns match-up vão conseguir ver isso, mas eu vou assistir a próxima. E uma olhada aberta para o Igurawa. Não tem problema com o ving-jumper. Bora, bora, bora. É queimar tempo, é queimar tempo, já percebi. É queimar tempo, esta jogada tem que ser para queimar tempo. Lá dentro! Tem uma coisa que você vê, 4 segundos para lançarem. Praticamente, vamos para o intervalo. Ah não, carry, carry, carry. Não, não vai tentar, mas vai falhar. 32-31, encerramos a primeira parte da partida. Em vantagem, é muito bom. Estamos a ganhar em casa dos... Agora, isto não é como começa, nem como acaba a primeira parte. É como acaba no fim. O que está funcionando e o que está... E vai ver... Ainda há muito jogo, ainda há mais de metade... Vai ser muito complicado, mas eu gostava imenso de ganhar, ao menos. Era um desafio brutal. Vou marcar aqui... Tent Benzen... Basmar... Basmar... Ele também... Toma a vantagem de um bom gol de Porto... Espresso... Ele um... Para o double-team... E pegar o balão... De suas mãos... Isso também muda... Parniani está procurando para Johnson... Freak vem para o Bogdanovich... E é Livingston para o Jarek Jack... Então, para o Brooklyn agora... Freak está no chutebol... Mas Lopez está lá com o Parniani... E Livingston está no chutebol... E Livingston está no chutebol... Eu não vou me surpreendido... Se ele pudesse pegar um pouco mais de um pão... Parniani está no chutebol... Que raiva é que este gajo me dá... Ai que quase pôdei a bola... Agora, aqui é Freak... Ele está cobrado bem... Parniani está no chutebol... Parniani está no chutebol... Aqui é Lopez... E novamente... É uma jogadinha... Aquela jogadinha que eu sei fazer muito bem... E às vezes falta fazer muito bem... E às vezes falta fazer mais vezes... Que um bom jogadinho que ele está no chutebol... É uma jogadinha não custa nada... É chamar o poste... O poste faz ali aquele bloco magnífico... E isso eu só tenho que... Devolver... E ele normalmente... É um sexto... Fácil... O... Sanders aqui a meter também a bola lá dentro... 45 e 47... Desceio período amigos... Estou sempre carregando um X aqui... Deve ter 100 pontos... Não, isso não pode acontecer... Eles precisam muito mais esforço... Que isso no chutebol... O... 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 Do... Pouso quase que entrava... 47, 47. Estamos em jogo, amigos. 1 minuto e 20, sem período. Vamos embora. Muita atenção nesta defesa. Vamos tentar mais uma vez recuperar a bola daqueles... Uh, bom bloco, bom bloco, bora, 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 mais dois pontinhos. É de Slade e Levinson. Vamos lá antes, mano. Levinson, como tu disseste, por causa de que estás hoje a falar no vericame mesmo como deve ser. Nem é costume. Nem é costume. Muito impressionante. Aqui a Ariz mais uma vez uma pintinha e vai lá para dentro. Falhou. Vamos embora, Nets. Uh, 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 uh. Vai buscar. Sérgio, é freq vibration. Não tem nada que saber. E não tem nem aqueles movimentos que me manda a pegar. Então vão começar a desbloquear movimentos. O que vocês já viram até hoje. Aqui os... A imagina do Carmo. Olha que eles continuam em 3 e não está a entrar a bola. Olha para o triplo. Lá dentro. Oh, meu Deus. Não falhas. Bem jogado. Estamos muito fortes, amigos. 10-2 nos últimos 2 minutos. 19 segundos para o fim. Vamos muito fortes no terceiro período. Nets tem tudo aqui para conseguir um bom resultado. E a vitória é possível, Luiz. Claro que ainda temos um quarto período. Vamos esperar aqui que eles falham e não falham. Mais um. Mais um bíceps. Spence tem 5 minutos agora. Aqui está o Lennington. Aqui está o Freak. Não é bom. Isso mete este triplo. Ficamos já com 56 pontos. Eu estava muito longe. Aquilo fez uma cena vermelha por baixo. Que não quer dizer... Ou eu estava cansado. Ou eu desequilibrado para fazer o lançamento. Era muito difícil. Mas ainda assim... Um excelente... Um excelente terceiro período. Amém. 53-49. Temos 4 pontos de avanço. Vamos ver o que é que nos espera. Se continuarmos a jogar assim... Olha... Temos um bem mais. B. Overall Code Santification. Temos a subir. Este jogo por acaso. Estamos a ganhar muito, muito bem. Vamos embora para o banco. Esperemos que a nossa equipa não... Entre em loucuras e que mantenha esta vantagem. Mantenha. 53, 54, 55, 56, 57. 4 pontos a mesmo. Amigos. Falta ainda 4 minutos. Poxa. Se entrares apenas 2 minutos. Estão já em campo. Eles devem pensar que... Eu não tenho mais nada que fazer do que chegar muitos minutos. Eles para jogar muitos minutos. Eles para jogar muitos minutos. Eles têm que... Tem que me pagar mais ou nada. Amigos. Bora, bora, bora. Jovem lá em cima. É isso era o árbitro. O meu Deus. O meu Deus. 60 pontos. 7 pontos de avanço aqui para... Os Nets aqui. Ia criar uma grande surpresa aqui. Apesar de ainda haver muitos jogos. Amigos. Vamos esperar até o fim. E Thompson não falhar mais uma vez. E Lopez no rebound. Vamos embora. Jack. Ui esta assistência. Ui esta assistência. Ui esta assistência. Para vocês todos. Amigos. Vocês estão aqui a assistir ao melhor jogo da season. Até ao momento. Sem dúvida alguma. Claro que é motivacional jogar contra... Os Golden State Orioles. Mas... Era isso. Eu não estava à espera que fosse uma cena assim tão bem desse. Lá dentro agora. Claro. É difícil. É difícil. Vamos embora. Se a coisa está a melhorar. E eles querem ir na esquerda. Bora, bora. Bora, bora. Isso. 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 Jack contra Thompson. Jack deixa de Lopez. Sai de aí. Sai de aí. Sai de aí. Lopez vai para o sexto. Calma. Isso. Falta, Soraya. Também não marca faltas, meu. Eu não sei o que é que se passa hoje. Já estou com 15 pontos. Mas nem é preciso assim que eu... Ai, gente. Bora lá. A melhor. Mete-se lá dentro. Menos uma, meu. Deixa-me espalhar o edge, Young. Bem me pareceu. Bora. Nós acreditamos em ti, Young. Mete lá essa dentro. 63 pontos. Bora, 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 bora. Da Young. E não mete nenhum. Não mete nenhum. F*** isso, meu. Precisamos de desfote, meu. Estes dois jogos. Agora eu estou a marcar o carry. Já está tudo mexendo. É, eu para o tribo. É, eu para o tribo. Bem defendido, Seals. Excelente, diria eu. Excelente, diria eu. Excelente, diria eu. F*** isso. Será que está acabado quando está no time, mas não se certeza da posição. Freak, que dá uma espalha para Jack. Outro jogo foi um bom gol. O Jack estava levando para o final. E como é que se fosse um jogo de jogador? O jogo de jogador de jogador é o que está fazendo. Não deixam de fazer os fatos freaks, senão... Assim, assim, assim. Assim, assim... Assim, assim, assim. Foi um bom gol para o final, né? 64,5 e sete. Falta dois minutos para o final. Muito chono. 5 por 9, do campo no final da quarta-feira. 1 minuto e 50, na quarta-feira, na quarta-feira. Já está a parvalhar, Jack. Podia esperar mais um bocado, não sei, digo eu. Mas, como uma espécie, não tem afetado eles. Vamos acreditar que eles falham. Vamos, 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 Curry. Está quieto, Curry. Ui, se estás muito longe. Lá dentro, o triplo. E um ótimo assistido pelo Curry, quando ele vai em cima. Curry tem 6 pontos no final da quarta-feira. Um dos poucos erros defensivos que eu tive até agora neste jogo. Triplo aqui, quebrou mais um pouco a partir de 74-60. Put the pressure on shooters. No freeze. Ele não quer triplos. E diz para pôr a pressão nos lançadores. Vamos lá para lá. Está na nossa mão. Um minuto e meio, temos quatro pontos de avanço. É gerir. Lançamentos pela certa. E guardá-la a entrar para o resto de falta do jogo, provavelmente. Aí anda lá, Sr. Árbitro. Falta. A bola entrava. Agora, López. É lá dentro, López. Lá dentro. Não treme. Este baloto é bicho. É bicho. É bicho. É bicho. Tem 2 metros e tal nisso. Não? Lá dentro outra vez. Anda, López. 66-60. Over time. Não. Não. É. É. Time out. Time out. Time out para os gols de lancer. Então, se tem a situação pressada. A tática é a mesma. Nada. Tríplos. Pontos pela certa. Pressão nos lançadores. Ele pediu os seus jogadores a continuar a lutar. Dizendo que estamos lá. Mas o margem da errada se tornou. Temos de jogar agressivo e inteligente. Vocês? Ui. Estilo. 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 Hello. Nesta vez. Estilo. 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 É um momento de fazer isso também, Kevin. Per that. Uhum. Estilo. 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 Estilo estáosed. Não. Estilo. Não tem. É difícil ele mete! Que triplo de Young! Fazer 71-60! Praticamente a terminar com o jogo. Ui? Ah, o Silvio não deixa, Silvio. Mais bad, amigos. Mais bad. Deixas que corre uma grande attacka, Silvio. Tens de concentrar, meu amigo. Isto não há espaço para... Anda, meu! Olha aqui isto. Acredito, o controle de corpo está em cima e está em cima. Não, 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 30 segundos, amigo. O cabrinho não vai para o triplo, vai para o duplo e falha. E podias ter feito o levantamento. Anda, meu! Passa um pouquinho da bola, meu! Eles não querem, meu! 7 segundos, isto já está ganhando. 3 com isso. Lopez fora. Outro, Jack. Johnson, isso é para 2. Ah, Johnson, não está a matar o protagonismo, meu! Sério? Era o tempo para eu lançar a tripla. Eu quero ir e meter essa só mesmo para me meter na impressão. Amigos, o estádio está vazio. Golden State perde em casa. Grande resultado, o primeiro grande resultado da época. Também já tínhamos ganho aos Spurs, não tínhamos, Silvio. Ou perdemos com os Spurs, já nem lembro, não. Mas nós já vamos ver isso, amigos. Vamos lá ver isso. Se você está curioso aí, sim, mas está. Há uma pontuação pela primeira vez, amigos, como deve ser. Pela primeira vez, como deve ser. A menos B. Sem dúvida, a ganharmos umas coisinhas extra. Graças a esta pontuação. Hoje sim, hoje estamos orgulhosos, amigos. Hashtag estamos orgulhosos. The Freak Vibrations. Quem viu este vídeo assim até o fim, espalmarem esse hashtagzinho. Estamos orgulhosos. Posso estudar uma noção, quem assiste mesmo até o fim da situação. Fico todo contente, né? Aqueles vídeos durante a semana, que serão sempre mais difíceis. Olha, foi o López, o MVP, amigos. Pensava que tinha sido, mas ele fez 9 rebounds e realmente ainda fez 17 pontos. Muito bem. E o Silvio também esteve muito bem. Sem dúvida alguma. Fiz 17 pontos também com o López. Só que não fiz nenhum rebound. Fiz 4 assistências. Um steal. Zero blocos, exato. Mas estive muito. Estive ali na câmera para conseguir. Joguei menos minutos também. Joguei 13. O López jogou 17. 17 pontos. Fiz tanto como ele, exato. Estava aqui a ver quem. Thompson fez 17 pontos. Curry apenas 8. Não se trata muito bem a realidade, né? Também isto é em menos pontos, amigos. Os jogos do Silvio. Cada parte tem 6 minutos. E na realidade elas têm quantos Silvio? 10 ou 12. Olha, agora fiquei ainda uma branca. Ou é 10 ou é 12. Como é a sua relação com a staff coaching? São as rumores de fricção acuradas? Fricção? Olha, não há fricção aqui. Eu não sei onde você está ficando essa informação, mas eu tenho uma relação com o coaching staff aqui. A baita respeito para o coach, também. O que você acha que você acha que é 100% falsa? O que você acha que é sua opinião? O que você acha que é sua opinião? Você não vai ficar melhor se você não trabalha na sua game. Practice é a place onde você pode honrar a sua crafe, desenvolver a boa habilidade, transformar a sua habilidade, a strength. Make yourself great. It's the ultimate tool. Listen, I could go on, but I think you get the idea. I saw your long-time girlfriend, Yvette Mendenhall was in attendance at the game today. So when are you going to get her a ring? Uh, okay, wow. We turning this press conference into an episode of As the Freak Turns or something, because I know you didn't just go from talking basketball to asking me when I'm gonna propose the most beautiful girl in the world. Hi, baby. I know you listening, Yvette. So let's just say that she knows exactly where we stand, and the rest ain't none of your business. Alright? That's it for tonight, y'all. Thank you. I'm going to start creating intrigas, descontentement. It's a opportunity. When we're not content in the club, it's a opportunity that we have here in the conference of the press, if we're going to open the door. It's a truth. But... I don't know what's the scene of the situation. But that's it for me. This video still doesn't get the light of the week. What are the stories that we are today? That's it. But I'm going to show you. Now I'm going to show you. I'm not going to show you the positions, I'm going to show you this for the next episode. I will show you a lot of the time. I'm going to show you like the game Let's see you. Yes. It's okay. First game we're going to the Pelicans. We are going to the San Antonio Sparks We are going to the Detroit Police. We are going to Atlanta. We are going to Sacramento. We are going to Detroit. ganhamos duas vezes aos Detroit, perdemos com os Memphis, ganhamos aos Clippers e agora voltamos a ganhar aos Golden State, foi estes dois jogos, achou que eu nos ganhou, estes dois, três, o último jogo contra o Sacramento, esta derrota foi a que eu tinha dito amigos, foi muito por culpa minha que perdemos este jogo, não sei se vocês viram o último vídeo, mas correu mesmo muito mal, mas depois consegui uma vitória, uma derrota e outra vitória, esta derrota foi os jogos em off que o Sils fez e agora sim, mais uma grande vitória sem lugar alguma, é contra o Golden State, é muito importante dar moral à equipa sem lugar alguma, temos aqui três joguinhos e a princípio o Sils vai jogar este sem off contra os Atlanta e contra os Magic e vou trazer este contra os Boston, o Boston tem estado muito bem na realidade, não sei se vocês estão a acompanhar e tem estado muito fortes a darem muito boas indicações para as finais, para as finals, como eles dizem, que aí vem, amigos, espetem o estado, acho que foi mais um episódio épico, um grande, grande desempenho aqui, que o Sils tem por acaso, correu a coisa muito bem, com o Henrique ou outro ainda, claro, mas com a prática e vê-se claramente que as coisas vão melhorar e espero que vocês estejam a gostar desta série, porque o Sils está a adorar o fazer e é com todo o prazer, amigos, já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma, até à próxima e fui! Tchau!